oi pessoal beleza? eu já vou pedindo pra vocês se inscrever no canal, deixar a live, ativar as próximas notificações pra receber todo o vídeo, eu sei que eu parei um pouco com o canal, eu acho que o meu último vídeo de gacha life, não, meu último vídeo de gacha life foi três meses atrás, um mês, não, não, não sei, mas faz um dia, faz uma semana aí, então eu parei um pouco com o canal que tava muito difícil, o meu celular tinha deixado, a única coisa que eu podia gravar era gacha life, mas tava muito difícil, agora eu vou tentar voltar com o canal, pra vocês com vídeo de brawl stars, entendeu, vou começar a gravar brawl stars, eu acho que faz um pouquinho raro gravar gacha life, eu vou começar a gravar brawl stars, e eu acho que amanhã eu vou tentar fazer uma live com o seguinte, seis mil troféus, e é isso mano, mas o vídeo não vai parar por aqui não, porque ia ser muito bacana se o vídeo parar, se eu gravar um vídeo de 10 minutos, pra vocês, pra vocês não ficarem sem vídeo, né, caramba, porque eu não queria fazer só eu falando, não, é, não é isso, então bora ficar com o vídeo, vou falar um sobre, como vocês já viram, eu sou meio no vizinho, né, eu já perdi a primeira partida, os caras já marcaram gol, eu sou meio no vizinho, eu tenho cinco mil troféus, mas é que eu ainda tô vendo, tô muito acostumada a gravar gravando, 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 ah meu Deus, mas é jogar pra você gravando, é isso aí, hum, ainda não me acostumei, porque, minha primeira vez, jogar gravando, minha primeira vez, então, eu sou noob, é isso, não sei jogar, ó, se vocês quiserem me adicionar, Tá aí, ó, Monique, Lorde e Rê Então se vocês quiserem adicionar Já pode adicionar Mas eu tenho que Eu não vou conseguir adicionar todo mundo, né Também Eu vou conseguir, eu vou tentar adicionar o máximo Se eu tiver Ó, como vocês estão vendo Eu tô indo ruxar na Anitta, mas aí eu percebi Se eu ruxar na Anitta, a Anitta vai matar Porque a Anitta, ela podia tirar de longe Aí quando eu morrer Eu falei, perdi E perdi mesmo Aí eu Fiz um negócio Troquei de Brawler ainda Coloquei o Brawler L' Coloquei o Brawler L' Aí Jess pegou a bola Aí eu tava tentando matar a Jess Mas Não consegui, ela me matou Mano, eu Quando eu vi o Coronel Rufus Eu falei Eu tava esperando Aquele Brawler Eu acho que é É, a Jess Eu tava esperando a Jess E chegar perto, né Pra usar o meu especial Porque aí eu ia Bem em cima dela E Matar, entendeu Aí não deu certo não Porque ela tava com aquele especial do Rufus Coronel Aí beleza Eu tava pensando Mano, eu vou ruxar na Penny Porque a Penny tá de longe Aí eu vi Eita, deu ruim É melhor eu ficar O canhão dela Eu vou ruxar Quando o Will Usar o especial Quando o Will usa o especial A Penny me matou A Penny eu acho que foi O canhão É o canhão que eu matou Aí beleza Minha técnica um pouco Aí eu usei o meu especial de novo Porque eu tava vendo Que o Coronel Rufus Tava com a bola Aí o Will foi muito burro Eu podia Eu podia Ter destruído Daqueles canhão Aí eu Não precisava virar Pra atirar Mano, eu tava Na frente da bola Se eu andasse Mais tipo Três Três segundinhos Antes A gente tava Uma cagou Ó Tá Pegava a bola E não perdi Essa foi Essa foi Minha burrice Também a minha burrice Foi eu ter usado O poder Do L Primo Sem Mirar Aí quando eu fui Né Pular em cima do cara Sem mirar Eu bati num canhão Da Penny Isso também deu ruim Como vocês tão vendo Eu sou medo Um beijinho Mas Com o tempo Eu vou aprendendo Ah, tô com 5 mil Trouxe Essa aqui Não sei Eu vou tentar Fazer a live Gravando Entendeu Eu vou tentar Fazer Eu não tô falando Que eu vou fazer Vou tentar Depois nem vendo De comentário Falando Ah, você esqueceu Que você Ia fazer a live Olha Não Isso aqui Eu fiquei muito bravo Eu chutei a bola Tipo, 3 segundos Antes Eu ia ter marcado gol Essa partida Aí Eu Eu não vou falar Não vou falar Não Eu marquei a Shelly Aí o coach Aí o coach foi Peguei a bola Beleza Chutei Marquei gol A minha primeira partida Que eu marquei gol Primeira Vamos ver se eu vou ganhar Aí beleza Todo mundo tava ruxando Usei Eu ia usar o especial Eu ia usar o especial Agora Matei a Shelly Aí beleza Eu ia pegar a bola Mas o coach pegou O coach jogou a bola pra mim Eu tentei jogar a bola pra longe Mas O veneno do Barley Me matou Eu também O Bull veio Eu ia morrer de qualquer jeito Não tinha chance não Aí A Shelly quase marcou gol Mas o coach defendeu A Shelly usou o especial Ela devia ter usado o especial Mais perto Morri pelo Bull E marcaram gol Ei mano Eu falei Que? Como? O cara já tinha morrido? Como o cara marcou gol? Eu já tinha falado isso Mas aí eu percebi Ele morreu E a bola tinha ido pra onde? Ó Essa aí a gente quase perdeu A bola tava na frente Do gol Na frente Mano Essa aí Aí eu fui de lado Percebi Hum Não dá Pra passar por ali A Shelly foi indo Foi indo A maior burrice da Shelly Que ela podia ter passado Na minha frente E aí Ela ia defender a bola Entendeu? Aí eu ganhei Você não ganhou É a primeira partida Que eu ganhei Aí beleza O Brock tava atirando Aí o Linho Jogou a bola Na hora Eu peguei a bola Na hora Vocês tão vendo que eu sou meio sortuda O Dinamike O Leon quase marcou gol O Leon quase marcou gol Acho que ele não mirou O Leon Acho que o Leon não mirou Isso ele mirou Ele foi muito burro Eu fui muito burro nessa hora Que eu pedia Não, não Não foi essa hora não Debra? Aí o Brock Aí quer dizer o Galo Matou o Brock Tava indo Só subiu o Edgar Lá Cheguei pra ajudar o Edgar O Edgar Tava matando o pessoal Essa foi a minha maior burrice Eu tenho certeza Que vocês já conseguem Marcar gol Naquela hora Eu vou ver pro burrice mesmo O vídeo já tá quase acabando Dois minutinhos Aí o Galo Chegou Já que é Aí a internet E eu ganhei A gente cai Na internet E a internet Você sabe como é Eu ia Marcar gol Nessa hora Se não fosse lindo Eu ia, mano Fossei perto de marcar gol Eu ia Aí pegaram a bola Só sobrou o Edgar de novo Não Só sobrou o Edgar Peguei a bola Tentei fazer o máximo Pra marcar gol Chutei a bola Tentei matar o Dinamike Não consegui matar o Dinamike Nem o Leon Mas o Edgar conseguiu matar o O Galo Aí chutei a bola Aí Aí pessoal Quando eu falei Aí o Lin Eu parei na hora Porque não deu pra gravar tudo Entendeu Aí eu ia falar Aí o Lin Marcou gol E o vídeo foi esse Mas não deu pra falar Mas então O vídeo foi esse Eu sei assim Mas de Não sei se tá tão engraçado É que eu achei Eu tinha que ir procurar Alguma imagem Pra terminar o vídeo Então O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal Apreste o sininho De notificações Para receber todos os vídeos E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Grupo da família Com todo mundo Entendeu Divulgue pro pessoal E Tchau Fui Fui Tchau